Olá, queridos irmãos, bom dia, tudo bem? Como foi a noite de vocês? Foi abençoada? Conseguiram descansar na paz do Senhor? Estão de olhos abertos? Alguns já estão em pé? Já estão prontos para trabalhar? Que bênção, que milagre! É mais um milagre de Deus nas nossas vidas. A gente poder acordar, ficar em pé, com saúde, tomar um cafezinho, comer um pãozinho com manteiga. Oh, glórias, aleluia, glórias a Deus! Que momento lindo, Senhor! Que momento abençoado! Ter a sua casa, a sua família, ter um trabalho. Aqueles que estão em busca de trabalho, Deus está abençoando. Deixe na mão de Deus, deixe no altar do Senhor. Que o teu emprego vai aparecer para você, em nome de Jesus. Aqueles que estão em tratamento médico, estão indo fazer exames, estão indo ao médico. Que Deus os acompanhe. E que todos os exames e as consultas sejam normais. Que vocês estejam com a saúde 100% em nome de Jesus. Você que está em tratamento médico, na tua casa, está em algum hospital internado. Coloque no altar do Senhor o teu problema de saúde, a tua doença. Peça para Deus cuidar de você. Peça para que o anjo do Senhor esteja ao teu lado, te protegendo, te guardando. Que Deus coloque o teu sangue sobre a doença. E que você seja curado e curada em nome de Jesus. Que você sinta um sopro de Deus no teu rosto. Num sinal de que você está sendo curado em nome de Jesus. Você que vai passar por cirurgia, coloque nas mãos de Deus a cirurgia. E que as mãos de Deus estejam guiando as mãos dos médicos. E que você faça uma boa cirurgia, se restabeleça e volte a sua vida normal. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai maravilhoso, Pai misericordioso. Ó Deus, Deus maravilhoso. Cuide de nós, Senhor. Cuide de nossas vidas, de nossa saúde. Ó Deus, eu lhe peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tire, Senhor, da minha mente, Senhor. Tudo que não agrada a Ti, Senhor. Tudo que não agrada a Ti, Senhor. Tire do meu coração. Dirija, Senhor, as minhas palavras. Dirija, Senhor, o meu olhar. O meu ouvir. Dirija, Senhor, os meus passos. Esteja, Senhor, me guiando. Em nome de Jesus. Esteja à minha frente, Pai. À minha frente. Que a minha boca, Pai, seja a Tua boca. Que as minhas palavras sejam as Tuas palavras. Que o meu comportamento, Senhor, seja o Teu comportamento, Pai. Que as minhas atitudes sejam as Suas atitudes, Pai. Somos pecadores, somos humanos. Estamos nesta terra onde muitas coisas erradas acontecem. Estamos neste mundo onde a ilusão domina. Por isso pedimos a Ti, Senhor, esteja cuidando de nossas vidas. Esteja nos guiando. Esteja mostrando para nós o que é que devemos fazer. Senhor, se estamos em pecado, Senhor, nos perdoe. Se estamos agindo errado, Senhor, nos perdoe. Corrija-nos, Senhor. Se estamos, Senhor, fazendo algo, Senhor, que não agrada a Ti, Senhor. Nos corrija. Se temos que pedir perdão a alguém, Senhor. Nos corrija. Para que a gente possa, Senhor, ligar para essa pessoa e pedir perdão, Senhor. Liberar perdão, Senhor. Ó Deus, cuida de nós, Senhor. Cuida de nós, Pai. Cuida de todos nós. Cuida das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Cuide dos papais, do vovô, da vovó. Cuide dos familiares, dos amigos. Cuide, Pai, onde quer que a gente esteja, Pai. Esteja ao nosso lado. Esteja nos guardando, Pai. Esteja nos protegendo. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. O Senhor é misericordioso, Pai. Em Salmos, capítulo 37, versículo 34, está escrito. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Em Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz assim. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai estará nos céus. Ó Deus maravilhoso, Pai querido, ensina-me, Senhor, a falar contigo. Ensina-me, Senhor, a dirigir palavras a Ti. Ensina-me, Senhor, a dobrar os joelhos, Senhor, e clamar o Teu nome. Ensina-me, Senhor, a andar na retidão. Ó Deus, aquelas pessoas que estão precisando, Senhor, dobrar os joelhos, pedir perdão, pedir arrependimento. Que isso seja feito o mais breve possível para a Tua salvação. Devemos dobrar os joelhos todos os dias. Devemos pedir perdão dos nossos pecados e não repeti-los. Não adianta pedir perdão e daqui a pouco voltar a errar. Não, não adianta. Não é assim. Não é assim. Tenha misericórdia, Pai, de quem vive dessa maneira. Se arrependa dos pecados. Coloque Deus no Teu coração, na Tua vida. Pare de fazer coisas erradas. E diga a Deus, Senhor, eu quero andar na retidão. Cuida do meu coração, da minha alma. Restitua a minha fé. Me proteja, Pai. Cuida de mim. Senhor, Deus maravilhoso. Muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado por mais um dia, Senhor, que vamos viver. Esteja conosco, Pai, durante todo o dia de hoje, nos guardando, nos protegendo. E mostrando, Senhor, como é que devemos agir. Como devemos viver o dia de hoje. Amém. Glórias a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Irmão e irmã, fiquem todos na paz de Deus. Compartilhe esta oração, inscreva-se em nosso canal e traga mais seguidores para o nosso canal. É só você apertar inscrever-se, depois apertar o sininho e depois todas. E você receberá todas as nossas publicações no teu celular. Participe, inscreva-se em nosso canal. Fiquem todos na paz de Deus. Tenham todos um bom dia. E não se esqueça, Jesus te ama. Deus te ama e Deus quer o melhor para você. Que Deus fique no teu coração, que Jesus Cristo fique na tua vida e que o Espírito Santo de Deus esteja guiando os seus caminhos. Um bom dia e fiquem todos na paz de Deus. Um bom dia e fiquem todos na paz.